Talvez tenha algumas mensagens, eu preferi não te enviar Sinceramente não faz sentido, a gente queira continuar Eu dava uma agonia, olhar pro seu status, digitando Enquanto no meu status eu tô postando, o que eu sentia tava me sufocando Mas se não quis ligar, já me acostumei a ficar sozinho Não é agora que eu vou mudar, desativei as notificações Vemos ninguém mandando mensagem lá, pode ser que o problema sou eu Mas a minha mente não quer me culpar Prefere dizer que o problema é dos outros, porque não querem me aceitar Mas só ele sabe o quanto doeu, quando essa mina me deixou O meu maior inimigo sou eu Como que eu posso me libertar de mim? Me pergunto por que eu sou assim? Na, 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 na Tomara que ela não escute esse som, porque eu Talvez tenha algumas mensagens, eu preferi não te enviar Sinceramente não faz sentido, a gente queira continuar Eu dava uma agonia, olhar pro seu status, digitando Enquanto no meu status eu tô postando, o que eu sentia tava me sufocando Mas cê não quis ligar Talvez tenha algumas mensagens, eu preferi não te enviar Sinceramente não faz sentido, a gente queira continuar Eu dava uma agonia, olhar pro seu status, digitando Enquanto no meu status eu tô postando, o que eu sentia tava me sufocando Mas cê não quis ligar